E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, e aí como vocês estão, estão todos bem? Espero que sim, com a gente está tudo bem, né mãe? Estamos sim gente, com a gente estamos tudo bem, espero que vocês também estejam tudo bem. Isso aí. Aí estamos por aqui. E é o seguinte pessoal, no vídeo hoje, minha mãe vai estar fazendo palmonha, né mãe, de milho. É isso aí gente, estou aqui fazendo palmonha. Isso. Aí estamos aproveitando que é o tempo de milho verde. É. Eu não tinha feito palmonha, eu não tinha feito palmonha, essas coisas assim, mas palmonha eu não tinha feito. Estamos aqui fazendo hoje, né Jean? É pessoal, esse milhozinho aí é da beira do rio lá, que eu mostrei para vocês um dia desse, né mãe? É isso aí. Que tinha plantado lá, né, agora já está maduro. Já está maduro, olha aqui. Ela está descascando aqui, né, recando, tirando os pelinhos, né mãe? É, está tirando os pelinhos e estou aqui descascando, né? Isso aí. Dando início a palmonha. Aí para fazer a palmonha tem que cortar aqui, não pode descascar de qualquer jeito, né Jean? Isso. Verdade. Tem que cortar assim para tirar a paia com cuidado. A paia é sempre a paia de baixo, não a de cima, né? Que é para fazer as caixinhas, né? Que é para fazer as caixinhas. Não é? Aham. Essas paia aqui é que dá para quente. Como é que está se separando aqui, ó? Está se separando, é. Aí depois coloca essas paia na água quente. Isso. Vai dar uma escaldada para fazer as caixinhas das palmonhas. Não é? Aham. Muito bom a palmonha. Um pouco bom. Café e chimaria. Tem que aproveitar enquanto o milho está verde, não é? É verdade. Tem que aproveitar. Por aqui tem que ter mais milho verde no inverno. Ah, é. É difícil. No verão só se for de irrigação, não é? Aham. A gente tem que aproveitar o máximo que a gente possa, né? É sim. Tem que aproveitar. Fazer a caixa, fazer milho cozido. É, pessoal. Muito bom, viu? É. Aí eu vou estar ralando no ralo também esse milho. Não vou passar no liquidificador, vou passar no ralo. Ralar, né, gente? Aham. É sim. Só no ralo aí. É. Já estava fazendo os dias, pessoal, que estava fazendo sozinho, ó. Aí começou a chover neste ano, não foi, mãe? Foi de um bom pé d'água. Foi de um bom pé d'água. Parou agora, hein, é mesmo. Vinha fazendo mais ou menos uns 3 ou 4 dias só, né? Já. Aí deu um pé d'água bom já. Mas foi bom que desistam enxugar nas lambas, porque estava demais. É isso aí, pessoal. Mãe vai cascando aqui. Daqui a pouco já volto com o vídeo para vocês. É isso aí. Ó, pessoal, voltando com o vídeo aí para vocês. E agora minha mãe está ralando o milho, né, mãe? É isso aí, gente. Voltei a matrinha ralando o milho, né, já? Isso. Aí já casquei com essa quantidade de milho. Aqui. Acho que vou estar aqui ralando, né? Passando todo o milho no ralo. Todo limpinho que está, né? E agora aqui tem a parte de ralar, né? Manual, né, mãe? O raladorzinho aqui tem que passar tudo no ralo, né? Isso. Porque no liquidificador fica muito molo. Porque precisa colocar leite. É verdade. No liquidificador fica muito molo. E ralando assim ele fica mais justo, né? Da forma que a minha mãe faz. No raladorzinho, você já vira o pessoal. É ralo, né? Aqui a gente chama ralo. Ralo. Aham. Aí demora um pouco. Demora um pouco, dá um pouco de trabalho, né? É assim, mas dá certo. Dá assim. Vamos lá. Vai ficar. Vai sair na massinha, né? É, já vai sair na massinha, né? É. Eu comecei a relar agora, não é, Jean? Foi. Vamos lá, vorinha. Foi. Vamos ralar tudo, né? Isso dá. Dá assim. Perceba que ela vai ralando aí, ó. Daqui a pouco eu volto com o vídeo pra vocês, né? Quando tiver ralado mais, né, mãe? Que é assim que ela vai tá fazendo. E, né? Já, já a gente volta aí. Voltando aqui, pessoal. Agora minha mãe já tá acabando de ralar o milho, né, mãe? Já. Já tô terminando, né? Aham. Depois de um bocado de tempo, né? Que demora, pessoal. É, demora, né? Olha a quantidade do sabor, né, Jean? Aham. Essa aburra aí, pessoal. A barra cobalta tá cheinho. Só falta só essa daqui agora. Tô terminando aqui pra ajeitar a massa, né? A massa tá tudinha aí, né, mãe? Não, tá ali também. A sala tirou, não tá aí? Tirei. Tá fácil. Aham. Depois eu vou ajuntar tudo pra passar, né? Essa aí. Na peneira. Aham. Tá aqui terminando. Passa muito, Júlio. Passa. Demora, né? Demora. Bem demorado o processo. É. Processo bem manual, bem a forma antiga. É, viu? Né? Na época dos meus avós, de mãe mesma. Só faz assim no calo, né? É isso. Também no liquidificador não dá pra passar, pra fazer a pomã, que fica muito mole a massa. Aí o processo é esse mesmo. Então, tem a maquininha, né? Mas a gente não tem. Aham. Tem a maquininha que é bem prática. Verdade. Não tá vinhando essa maquininha. Tem. Tem sempre acostumado a fazer muita pomã, né? É. Aham. Sei. Pra vender assim. Aí sempre tem uma máquina que passa. É. Porque se for assim não tem como também fazer muito. Aham. É que é difícil. Aqui a vizinhança, todo mundo faz assim, né? É. No ralo. É. É isso aí. Vale a pena. Porque é muito bom, né? A pomãe. Vale. Muito bom. E não é direto, né mãe? Não é direto. É. Só de vez em quando, né? É. Muito bom. É isso aí. Já já a gente volta aí, pessoal. Beleza? Voltando aqui com o vídeo, pessoal, pra vocês. Agora minha mãe tá passando a massa na peneira, né mãe? É isso. Já terminei de ralar, né? Aham. Então agora aqui passando na peneira pra tirar os bagaços, né? Isso. A casquinha do milho e alguns caroços que se soltam. Aí eu vou passando aqui com o leite. Aí já vou colocando o leite pra ir lavando aqui, né? É, né mãe? Vai passando aqui porque tá grossa. Essa daqui, né? Que ela passou. Colocou aqui na peneira, né? Mas olha aqui o tanto que tem. Tem mais aqui porque essa daqui é separada. E aqui também tem mais, ó. Essa é a que fica de dentro do ralo. Aí não precisa passar. Porque já sai já... Tá separadazinha. Já separadazinha, né? Já sai sem a casquinha do milho. Entendi. Aí passa só essa. Aham. Né? Isso. Mas vai ser... Render um pouco a massa mesmo vai ser pouca. Mas dá bastante trabalho, viu? Tá. Fazer pra mãe é ou pouco ou muito e dá trabalho. Ou muito e dá trabalho. Tá. Aí estamos aqui passando pra depois ajeitar a massa. Colocar o coco, colocar o leite. É. Né? Nós vamos aqui... Dizendo o que a gente vai fazer. Aqui eu coloco o leite. Porque tá muito gosto pra passar. Vai passar todinha, né mãe? É. Vai passar todinha, né? Uhum. Daqui a pouco a gente volta, né? É isso. Pronto, pessoal. Agora voltando aqui, né? Isso. Já passei a massa na peneira. Aí tá aqui. Dê essa quantidade de massa. Aí, pessoal. Tanto. Tanto, né? Aí aqui é os ingredientes que eu vou colocar. É o coco. Tá coco ralado. Colocar o açúcar, margarina e canela. Né? Isso. Aí só que aqui eu vou fazer metade com açúcar e metade com sal. Ah, é verdade. Né? Aham. As palmonhas, né? É, as palmonhas. Aí eu vou fazer as caixinhas. Vai gostar com sal, né? É. Porque o Jeová gosta mais com sal, né? É, uma salgadinha. Salgadinha. E a gente gosta mais com açúcar. Com açúcar, é. Palmonha doce, palmonha salgada, né? É. Com sal. E a canela. Pra quem gosta, coloca a canela. Quem não gosta, também não coloca. Fica bom também, né? Fica bom também, né? Vou misturar aqui. Só que aqui a gente não é muito chegada a canela, né? Isso. Eu não sei se eu vou colocar a canela, né? Mas fica opcional, né? Isso. Quem quer, coloca. Você vai estar vendo aí, né? É. Vou estar vendo aqui. Aí eu coloquei o coco. Aí eu vou... Depois eu vou dividir a massa. Pra me colocar o sal. Metade dessa massa eu vou colocar o sal e metade só o açúcar, né, Jeová? Isso mesmo. Aí, pessoal. É o seguinte, voltando com o vídeo aí pra vocês. Agora a minha mãe já tá fazendo as caixinhas das palmonhas, né, mãe? É isso aí, gente. Aqui fazendo as caixinhas já. Pra colocar as palmonhas. Isso. Né? A massa lá do milho só já ajeitou lá, né? É. Aí já tô aqui fazendo as caixinhas. É, da palha, né? Tem gente que faz com duas palhas, no caso. Aí não precisa fazer essas caixinhas que nem eu faço, né? Já coloca diretamente nelas. Mas como eu não sei fazer assim, meu costume é fazer desse jeito. Aí eu vou fazer as caixinhas, né? Isso. Que nem essa daqui. Essa aqui tá feita já, ó. Né? Aí depois amarra aqui a ponta, né, mãe? Quando coloca a massa. É, quando coloca a massa, né? Aí aqui assim eu faço, né? Aí ela passa pra ela passar pra cá, pra não vazar. Só que às vezes ainda vaza, né? Aham. Aí eu drogo aqui. E aqui. Um barbantezinho, né? Essa cordinha. O cordãozinho, né? Isso. Aí assim eu vou fazendo em todas essas faias, né, Jean? É, pessoal. Em todas. É, pra fazer as caixinhas. Olha aqui, ó. O cara separou, né? Na hora que ela casca no milho. É pra isso. Aí aqui só vai botar, né? Aham. Já tá pronta. Doas já. Quando coloca a pomônia aí, amarra mais. Já assim vai. Isso aí. A senhora vai fazer tudinho agora? É. Vou dar uma saídinha aqui, pessoal, pra arretar as vacas. Daqui a pouco eu volto, né, mãe? É isso aí. E eu vou mostrando o resto do procedimento aí. Beleza? Já já eu volto. Pronto, galera. Acabei chegando em casa aqui já, né? Como eu falei pra vocês, tinha ido lá pra procurar arretar as vacas. E já voltei. Enquanto isso, mãe, ficou fazendo as caixinhas. Já tá feita, não foi, mãe? Aham. Já tá feita já. Olha aí como é que é, pessoal. Cada uma delas, ó, amarradazinha. É isso. É isso. A senhora vai tá... Eita. Tá aqui. Vai tá colocando agora a massa da pomônia nas caixinhas, né, mãe? Nas caixinhas, é isso aí. A senhora já colocou açúcar? Já. Coloquei açúcar, manteiga e o coco. A senhora dividiu, foi? Foi, dividiu. Aí tem outra pra colocar com sal, né? Aham. Essa daqui já tá com açúcar. Isso. É porque seu pai não gosta. Com açúcar, ele come com sal, né? Uhum. Aí estamos aqui. Aí vamos encher, né? Começar. Começar a encher. E depois amarrar, né? É. E amarrar. E vai amarrando de uma em uma. Aham. E vai enchendo. É. Aí eu vou até ajudar a senhora também, né? Tá amarrando. Amarrar aqui, né? Eu seguro e você amarra. Porque pra amarrar... Tem como não, né? Pra amarrar isso aí agora. É. Vamos ver, né? Aham. Se não tiver como, eu chamo o Joninha e ele... Filma. Vou mostrar pro pessoal aqui. É bem ruim. Sozinho, né? Sozinho. Pera aí, tá? Eu vou dar uma pausinha aqui, beleza? Pra ajudar a mãe. Bom, pessoal. Já foi amarrada essa aqui. É a primeira, né? Amarrei, no caso. A mãe ficou segurando e amarrei. Tem que secar de duas pessoas, porque a pessoa só não tem como não. Aham. Amarrar só. Vou chamar a minha irmã aqui pra estar ajudando a gravar um pouquinho. Pra mostrar mais um pouquinho pra vocês. E aí, depois a gente coloca na panela, né? Isso. Colocando aqui separado. A água já tá no fogo. Tá no fogo e vai esquentando logo, né? Não, gente. Vai logo esquentando a água pra colocar lenta, né? Aham. Aqui, pessoal. A mãe tá colocando aqui no alha massa, na palha, né? Na palha. É isso aí, gente, né? E o cordãozinho aqui, ó. Tudo cortado não me dá certo, né? É. Já tá cortado, né? É que nem eu falei. Tá amarrando. Tem gente que faz com duas palhas. Aí já eu não sei o que fazer. Se eu fazer assim, né? Isso. Vai dar capaixo de uma forma. Mas dá certo também. Vai já amarrar. Aí assim. Porque eu sozinha, gente, é ruim pra amarrar. Tem que ter uma pessoa pra estar ajudando, né? Pode apertar, viu? Aí eu vim. Tá bom. Quando o Javá tá em casa, quem ajuda é ele, né? É. Javá, aí como ele não tá, tá trabalhando. Oi. Foi lá que eu sei, pessoal. Continuar com a... É. Tirar a palha do que você quer. Aí Javá tá aqui me auxiliando. É. Aí, Javá. Mais um, né? Mais essa, mais um. Aham. Aí não dá certo, né, mãe? Não. Aí acontece que é só isso. Ficar vazando, né? Aham. Essa daí já não presta. Essa daí já não presta. Já pega outra. Aham. Aham. Pronto? Aham. Vamos lá. Côr que tu, né? Eu xícoc muito pouco tu, esse. É. E ele já. Aham. É isso aí pessoal, e assim vai, beleza? Daqui a pouco, quando a gente acabar, eu acho, é quando eu volto com o vídeo para vocês, beleza? Aí pessoal, voltando com o vídeo aqui agora, a gente acabou de amarrar já no filme da sua mãe. Essa aqui é ar de osso, né? A mãe já tá colocando aqui na panela. Já tô colocando aqui na panela, né? A água já tá fervendo, né? A água já tá quase fervendo, já tá começando a friver, faltando as bolhas. É. Aí pessoal. Eu vou colocando essas. Deu quantas mesmo, mãe? Dessa doce? Deu 20. 20, foi certinho. Foi. Aham. O fogo tá todo vapor, hein? Tá, tá todo vapor. A gente tá de cozinha, né? A água já tá morna e rapidinho. Morra menos de 15 minutos, mãe. Aí depois que freve já deixou meia hora. Meia hora. É. Você tá vendo, né? Sim. Aí já coloquei aí, ó. Aqui, pessoal. Beleza aí, ó. Vai estar aqui na sal agora, né mãe? É, vamos amarrar de sal, né? Aham. A gente vai amarrar, né pessoal? É quando já estiver pronto, né mãe? Também amarradinha que a gente volta, né? É, a gente volta. Mostra. É, vocês acompanharam isso aí, a gente amarrando, como é que é? É. Já já a gente volta aí. Aqui, galera. Acabamos de amarrar aqui essa aqui de sal, beleza? Porque é mais pouco, né? Que é de sal, pessoal. Tá bom? Enquanto a outra tá cozinhando ali, né mãe? É isso aí. Daqui a pouco eu vou colocar pra cozinhar, né? Quando tirar a outra. O mesmo jeito da doça. A diferença é só que eu troquei o sal, o açúcar pelo sal, né? Isso. Aham. Mas do mesmo jeito. O mesmo ingrediente que a boca levou, essa daí também levou. É sim. Quando as outras tiver prontinha, né mãe? A pessoa tira. É. Coloca essa de aqui. Já já eu volto aí com vocês. Aí estamos aqui. Agora vamos organizar a cozinha, né? É isso aí. Uma bagunça. É. Já já eu volto, pessoal. É isso aí. Pessoal, voltando com o vídeo aqui, ó. Agora já vai tá tirando, né mãe? É. Já tá boa, já. Tá? Aham. As primeiras que a mãe colocou aí, né? Foi. Tá tirando aqui pra eu colocar as outras, né? Isso. Dá uma fumaça saindo. É. Aí colocar aí nessa arupimba pra ela escorrer. Isso. Porque ela fica com essa aguinha, né? Que cozinha. Aí colocando aí, escorre e fica enxutinho. É. É, ó. Aham. Deu a panela cheia. Que ela incha quando a pessoa coloca no fogo. É verdade. Cãozinho, né? Olha como é que tá. Aí a panela fica cheia. Tirando aqui de uma. É sim. Tem que ser de uma. Pronto, pessoal. Minha mãe já tirou, né? Essas de açúcar, pessoal. Essas de osso, no caso. Eu já tirei essa fornada, né? Aham. Aí tô aqui colocando. Tá aqui agora na peneira, né? Pra escorrer. É. E aí mãe tá colocando as outras aqui, é de sal. Que é com sal, né? Isso. E aí. É mais pouca, né? É. Acho que tem. É 12, é 13. É aqui. É, acho que é 13. Pronto. É. O mesmo tempinho, né? Pra cozinhar. Depois que ferve, sempre deixa uma meia hora, quarenta minutos. Isso. Fervendo, né? Depois que ela pega a fervura. Só coloca também a parinha em cima, né? É. Sempre coloca a parinha pra dar uma farinha, né? Isso. E tampa. A fumacinha saindo, pessoal. É. É bem rápido. Dá trabalho, mas é bem gratificante quando ela puxar assim, né? Ferve. Aham. É muito gostosa a pulmonha. É bom demais. Tem isso aí. Pera aí. A gente volta. Aqui, pessoal. É o seguinte, ó. Tô aqui na rede aqui agora. Começou a chover, pessoal. Aperta a chuva mesmo, ó. Pézinho d'água aí. Ainda tô aqui esperando, pessoal. Pra amanhã ficar ali bom, né? Pra mostrar pra vocês. Mas olha aí, ó. Que maravilha. De chuva. Agora rochou mesmo, viu? Tá voada, né? Não é? Tava só mexendo. Pera. Pera. Mãe tá aqui, pessoal. Pera aí que começou a chuva. Foi. E vai tá lá no sítio a hora dessas. Bananilha. É isso aí. Eu mostro um pouquinho pra vocês da chuva. Ó, como é que já juntou água no terreiro. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tá. Isso. Ficou muito bom. Ficou. Uhum. Hoje é mais tardezinha, né? Tá um pouco escuro. A senhora tá descarregando. Pessoal tá sem pegar o flash. Né? Mas outra que tá aqui, ó. Escorrendo, né? Que a gente tirou o lexante. Vocês acompanharam. Beleza? A fumacinha saindo. Né? A de sal, né? Tá ali no fogo, pessoal. Daqui a pouco ela fica pronta também, né? É isso aí, né? Daqui a pouco tá cozido. Aham. Aí vocês acompanharam aí, né? Pessoal, desde o começo. É... Agora melhorou, mas ligou aqui a luz. Ah, ligou a luz, né? Vou deixando esse vídeo pra aqui, né? Vocês acompanharam desde o comecinho aí o processo. Minha mãe fazendo. Muito bom mesmo, pessoal. Pamonha. Pamonha com café muito bom, né? Pessoal, quando tá chovendo ficou ótimo. Eu gosto assim, pessoal, com açúcar, docinha, né? Gosto demais. Dá um trabalho, mas vale a pena, né? Uhum. Depois que tá feito pra gente saborear é muito bom. Verdade. É isso aí. Então foi isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado e acompanhar de verdade aí, né? Tudo o processo aqui. Pessoal, minha mãe faz na pamonha. Né? É... Essa receita especial, né? Esse vídeo aí com ela hoje, que não é sempre. Que a pessoa faz, né, mãe? Pamonha aqui. É isso aí, gente. Não é sempre, né? É muito... Assim, de vez em quando. Só quando tem um milho verde, né? Que nem sempre tem. É verdade. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma receitinha simples, nordestina, né? Raiz mesmo. Muito bom. Pouco bom. É, pomonha. Capeste, Maria. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aí com vocês. Então é isso, pessoal. Mas você que tá chegando aqui no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo, ativa o sininho de notificação pra você receber toda notificação de vídeo futuro. E vamos, pessoal, a três mil inscritos aí, se Deus quiser, né? Tá mais perto. Então é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, gente.